Cadê os aplausos para os nossos duetas? Adriano Pereira e Zé Viola Tudo pronto? Tudo certo? Gênero Sestilhas e o assunto fica a critério da dupla Adriano Pereira e Zé Maria da Viola A critério de vocês, os aplausos Muitos aplausos para Zé Maria da Viola e Adriano Pereira Sofrer para o homem da roça Inicia no começo O corpo não tem luxura É a causa sem endereço E o patrão para quem trabalha Não reconhece o seu preço Tem outro que eu conheço Que a batalha é pesada Pedreiro que senta a bloco Faz o piso e a calçada Faz maçãs e mais maçãs E mora em casa a lugar O que enfrenta a estrada com Deus no seu coração Pé no freio, olhos na pista, mãos firmes na direção Sujeito a estrada ruim e defeito no caminhão Bombeiros no caminhão Bombeiros no caminhão Com luz agarrada cheia Apaga o incêndio quando a casa se acendeia Arriscando a sua vida pra salvar a vida Vaqueiro amarra a correia Na anca do alazão Correndo atrás de um boi bravo Pegar a sua intenção Colocando a vida em risco Pra dar prazer pro patrão Médico na operação Tem que ser habilidoso Se o paciente desistir O médico é vantajoso Se o paciente morrer Pega o nome de criminoso O jogador mentiroso O jogador mentiroso A verdade ele ignora Perde o que tem no baralho E mente pra sua senhora Mas mentiroso não entra na casa Que Jesus mora Padre pede, crita e ora Mas tudo no só rondeiro O católico vem primeiro E o crente por derradeiro Padre pede danativo E crente pede deiro Eu admiro o guerreiro Que pra batalha é mandato Vai, mas sem saber se volta Herói ou envelopado E se morrer é sem saber Se agiu certo ou errado Aplausos com carinho Adriano Pereira Adriano Pereira e Samaria da Viola Cestinhas livre Por isso, vocês esperando Eu esperando você sair Os dois esperando por mim E esperando por eles Bom demais, tá? É o que tá aqui No escrito Tá certo? Aplausos para os meninos Adriano Pereira Que tava desse lado aqui Autor do poema O mecânico falecido Muito bem tocado por aí Aplausos para os meninos